Música Já estás com uma ganda broa? Ganda broa? Quase Faltam mais quatro destes e talvez aí sim Assumo, estou a ficar com uma ganda broa Pai, eu estou com um ganda broa Eu só espero que isto vá parar ao YouTube Isto é como a Bárbara mente diz Intenso Estás a pensar em fazer Kiss Kiss Bang Bang com alguma faneca? Tudo o que mexe Papai, eu tentei mas não me deixaram Eu posso fazer Kiss Kiss Bang Bang com muita gente Há Kiss Kiss mas é desnecessário Depende Do quê? Delas Logo se ver, hoje é uma criança Este ano a pesca está boa Qual é a maior loucura que tu queres fazer hoje? Eu rebelei há bocado com o Rui nesta rampa aqui E tu conta? Conta, posto um croquete, portanto Fui um croquete Nós já tínhamos combinado isto no Facebook Há bocado de quando estávamos sóbrios Não é que eu não esteja bêbada? Não é que eu não esteja bêbada? Eu queria ver o Albuquerque de tanga aqui mas eu não veio Se eu tiver oportunidade vou fazer sexo aqui mesmo Aqui mesmo neste chão aqui Quem é que tu espatavas? Epá, tudo o que vem à rede é peixe Ai já chegaram a esse ponto Chegar são e salvo a casa A tua casa é na Madeira Como é que vais fazer isso? Vou nadar Qual é a coisa mais esquisita que queres fazer hoje? Agora É segredo Já já é na Urban, franga A cena mais esquisita é espadar uma É espadar a Patrícia Paiva Deste lado do batom é mesmo bater camuda no chão Se elas vierem eu vou O que é que é preciso para ser esquisito? Pá, uma matriculada é esquisita Dá jeitos E muito álcool no sangue Deve ser o espírito de esquisiano que é uma cena fora normal Pá, é anos desta casa Anos? Anos mas não esses anos Para ser esquisito Cheirar na puré Cheirar na puré Chegar ao meu nível Ao teu nível de quê? Álcool no sangue Qual é a palavra que escreve ou real? Chupance Rodízio Isto é só carnificina Loucura Só Engajas Esquecível 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 Uau Nós ficamos loucos com o Repórter Louca